Amigos companheiros da internet, um brevíssimo vídeo para fazer um ponto de situação sobre os meus cursos da plataforma Udemy e o que vem aí. Como todos devem ter reparado nos últimos tempos, eu tenho referido várias vezes, quer em respostas particulares, quer também em alguns vídeos mais abertos como este, que estou à espera do lançamento da versão 11 do Laravel para iniciar a produção de um curso de Laravel que será um curso super completo, com a framework, o seu ecossistema, as dezenas de packages que existem, vai ser mesmo um curso gigantesco. E estou à espera então que seja lançada a versão 11. Eu tenho andado sistematicamente, eu diria que várias vezes ao dia, a tentar perceber se já foi lançada ou não a versão, porque ela está programada para ser lançada no primeiro quarto deste ano de 2024, isto é, no máximo até o final do mês de Março. Ora, neste momento, eu cheguei aqui à documentação do Laravel e apareceu algo novo, que não existia, que é já uma secção relacionada com a documentação da versão 11. No entanto, ainda aparece aqui o aviso, à data de hoje, estou a gravar este vídeo no dia 9 de Março, dizer que ainda é uma versão do Laravel que não está disponível e que vai ser lançada muito em breve. Acontece que, na análise da documentação toda e dos sites onde eu vou procurando estas informações, temos uma informação aqui do Eric Barnes que o Laravel vai ser lançado já no próximo dia 12, portanto, à data deste vídeo, daqui a sensivelmente 4 a 5 dias. Bom, isto significa então que quando o Laravel for lançado, eu vou praticamente de forma imediata começar a produzir o curso mais completo do Laravel em língua portuguesa que a plataforma Udemy alguma vez viu. É exatamente isso que eu estou a dizer, nem nada mais, nem nada menos. Entretanto, uma vez que eu estava à espera do lançamento do curso de, ou melhor, do lançamento da nova versão do Laravel, o que aconteceu é que eu fui dando passos largos na preparação de um curso que eu acho que é muito importante. É um curso dedicado, pura e simplesmente, à linguagem JavaScript e à linguagem TypeScript. Basicamente porquê? Não é um curso para a framework de React ou a biblioteca de React, nem para o Vue, nem para o Node, nem para o Angular. Não. É um curso de JavaScript puro e o TypeScript como o superset da linguagem JavaScript. E qual é o objetivo deste curso? Através de muitos exercícios práticos, ficares completamente familiarizado com estas duas linguagens de programação, que são o ponto de partida para depois poderes estudar qualquer uma das frameworks que tu entenderes. O React, o Next.js, o Node, o Solid, o Vue, o Angular, etc. E todas aquelas que vierem aí para a frente. Então, teres conhecimentos muito fortes de JavaScript e também de TypeScript são fundamentais para depois poderes entrar de uma forma muito mais rápida e mais simples dentro de qualquer framework que tu queiras escolher. Apenas também um parênteses importante. Porquê que eu não estou a apostar na criação de cursos de frameworks específicos do ecossistema de JavaScript? Por uma razão muito simples. Essas frameworks estão sistematicamente nos últimos meses a sofrer alterações quase semanais. O que é que isso iria causar em termos de consequência? Eu iria estar a fazer um curso que quando fosse lançado já estava permanentemente desatualizado. Então tem sido muito difícil para os criadores de cursos de Next.js principalmente, fazerem algo que, pelo menos passado um mês, já está desatualizado. Eu não diria completamente, mas de uma forma bastante radical. Porque aquilo que ele fez há um mês atrás já não é a prática corrente. Então fica aqui esta informação. Este vai ser o futuro no que diz respeito à produção de cursos para a plataforma Udemy. São três cursos que eu quero lançar ainda. Vamos ver, eu acho que vai ser muito complicado porque eu gosto de fazer as coisas com imensa qualidade. Vai ser muito complicado, se não, três cursos. O curso de JavaScript e TypeScript. Paralelamente a este eu vou estar já a produzir o curso de Laravel à força toda, para a versão 11, com obviamente algumas informações sobre a versão 10. E ainda em paralelo um curso de complemento ao curso de desenvolvimento web compacto e completo, que será o curso de desenvolvimento web avançado e completo. onde vai ser um complemento do curso que atualmente já se encontra disponível e que é um sucesso na plataforma Udemy. Fica aí a secção dos comentários para vocês darem a vossa opinião. Sou sempre muito atento e muito receptivo às vossas sugestões. E até breve.